Depois de mais de 100 anos de história e de conquistas. Aqui é Galo, valeu. Chegou a hora do mais importante desafio, o Mundial de Clubes. A minha maior alegria e é o que me motiva. Nesta quarta, 5h30 da tarde, começa a batalha. Atlético e Raja Casablanca. É a semifinal que vale vaga na grande decisão. O time brasileiro tá pronto pra cantar de Galo. Mundial é aqui na Globo. Futebol 2013.